Olá a todos, bem-vindos a nossa quarta vídeo aula de GIMP. Hoje nós vamos aprender mais algumas ferramentas do GIMP. Vou aqui em abrir, abrir mais uma imagem. Vou fazer aqui, vou trabalhar um pouquinho mais ainda com as ferramentas de seleção e passar para as próximas. Na última aula nós aprendemos o básico das ferramentas de seleção. Nós aprendemos a fazer a seleção, adicionar a seleção, subtrair seleção, interceder aqui e fazer a intersecção, fazer seleções para todos os lados, fazer seleções quadradas ou circulares, livres. E hoje nós vamos aprender aqui mais algumas opções aqui embaixo. Note que a opção selecionada, eu estou aqui ainda na ferramenta seleção retangular, então estas opções são referentes à ferramenta em questão. E eu estou aqui com a opção seleção livre selecionada, mas eu ainda tenho tamanho fixo e proporção fixa. A seleção livre é isso que nós vimos na última aula. Você clica, segura e arrasta como quiser. O tamanho fixo você define, por exemplo, eu quero uma imagem em pixels, em porcento, milímetros, pontos. Então, por exemplo, eu vou trabalhar em pixels. Eu quero uma imagem de 500 pixels de largura e de 300 pixels de altura. Eu clico em qualquer lugar, arrasto e olha lá. Dou uma leve arrastada e ele já vai formar. Esta seleção tem 500 pixels de largura por 300 de altura. Se eu fizer outra seleção, ele vai sempre fazer naquele tamanho. A proporção fixa por outro lado, então olha só, eu vou fazer 2 por 1. Então olha só, eu fiz uma proporção fixa. Então ele vai sempre manter aquela proporção, o dobro de largura do que a altura. Olha lá, ele vai sempre seguir aquela proporção. Então se você quer utilizar uma foto 15 por 10, ao tamanho que você revela as fotos, você clica, segura e arrasta e aí você vai fazer a seleção nessa proporção, na proporção de 10 por 15. O tamanho que você quiser. Ou se você quiser achar exatamente o tamanho, em milímetros, olha lá, 15 por 10. E você vai no tamanho fixo. Olha lá, o tamanho 15 por 10 e aquele ali é bem pequenininho. Isso porque eu estou utilizando uma imagem muito grande. Mas aquilo são milímetros. Então, no caso, eu vou usar 150 por 100. Aí assim eu vou ter 15 centímetros. E olha lá, aqui tem 15 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Lembrando que isso aqui ainda, você não pode se basear diretamente por isso, porque olha só, no tamanho redimensionar a imagem, eu estou trabalhando com 72 dpi e não com 300, que seria o correto para fazer a impressão. Então, não adianta você se basear simplesmente por esse valor aqui. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre trabalhar com fotos no próximo módulo. No módulo intermediário, nós vamos aprender aí algumas modificações mais complexas de foto. Ainda nesse módulo iniciante, nós vamos aprender a trabalhar um pouco com imagens, preparar elas para revelação, etc. Bom, outra parte aqui, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que talvez não tenha ficado bastante claro, nós vimos por cima na última aula, a diferença dessas duas. Elas parecem iguais, mas elas são apenas semelhantes. Esta daqui, ela vai tentar selecionar aqui a varinha com base naquela região. Então, olha só, ele tentou selecionar aquelas amostras de cores de acordo com aquela região. Olha lá, eu vou pegar a ferramenta de varinha, aumentar um pouquinho, vou colocar aqui 50 de limite. Vou clicar aqui. Olha lá, foi um limite muito grande. Deixa eu diminuir aqui o limite. Vamos pegar aqui a ferramenta novamente. Vamos colocar aqui 40 de limite. Vou pegar esta área aqui. Olha lá, ele tentou selecionar mais ou menos aquela região. Por outro lado, se eu pegar a ferramenta de cor e clicar lá. Olha lá, ele selecionou um monte de partes desta imagem. Por quê? Porque ele tentou selecionar tudo, tudo que tem uma cor aproximada daquela de acordo com o meu limite. Para tentar tornar esta explicação um pouquinho mais simples, eu vou criar um novo documento. Olha só, vou criar 500 pixels. E olha só, eu vou pegar a ferramenta de seleção, vou fazer aqui uma seleção e vou pintá-la de preto. Não precisa se atentar exatamente como eu estou fazendo, é só para que vocês entendam o que é a seleção. Eu vou pintar a próxima de azul. E vou fazer agora aqui um círculo, por exemplo. Meio amarelo. Joguei lá. Bom, agora vejam só. Eu vou fazer mais uma seleçãozinha aqui, com o amarelo também. Outra seleção aqui, com o preto. Pronto. Se eu pegar a ferramenta da varinha, olha só. Eu selecionar este amarelo, eu vou clicar. Olha lá o que ele fez. Ele fez a seleção daquela região com base nas minhas cores. Então, ele, com base na cor amarela, ele foi até onde dava, até onde foi o limite, que aqui já é branco. Então, ele detectou que este branco é uma outra cor, já totalmente diferente no amarelo. Então, ele parou. Agora, se eu pegar a ferramenta por cor e clicar no meu amarelo, olha só. Ele não só selecionou o meu amarelo aqui, meu círculo, como ele também selecionou este retângulo. Ele selecionou este elipse e também o retângulo, porque os dois se partilham da mesma cor. Então, esta ferramenta por cor seleciona aquela cor independente de onde ela esteja, em qualquer lugar da imagem. Se eu clicar no preto, ele vai selecionar este retângulo aqui e selecionou este aqui também. E ele não descartou a seleção do amarelo, porque eu estou no modo adicionar. Então, olha só. Eu vou no modo subtrair, vou subtrair a seleção amarela. Olha lá. Ele desselecionou, subtraiu a seleção amarela, tanto esta como esta. Então, esta é a grande diferença das duas ferramentas. Bom, vamos passar para as próximas ferramentas agora. Agora, nós temos aqui a ferramenta do balde de tinta, aqui a ferramenta preenchimento. A ferramenta preenchimento, ela também é muito interessante. Eu vou fazer aqui um retângulo e ela é um pouquinho diferente de outras ferramentas de preenchimento que vocês estão acostumados. Eu fiz o retângulo, então significa que eu estou trabalhando dentro desta seleção. O que eu fizer vai ser feito dentro desta seleção apenas e não fora dela. Eu estou com a ferramenta preenchimento, eu vou escolher aqui uma cor. Olha só, eu venho aqui, clico aqui nesta região para escolher a cor da frente. Note que eu estou preenchendo com o preenchimento da frente. E vou escolher aqui um azul claro. Um azul claro não, vou pegar aqui um verde aqui. Pronto. Aqui embaixo, você tem as opções da ferramenta. No caso, a ferramenta preenchimento. Nós temos aqui em cima a primeira opacidade. Nós já vamos chegar lá. Nós temos aqui o preenchimento com a cor de frente, a cor do fundo ou com textura. A cor de frente é esta daqui. No caso, este verde. A cor do fundo, se eu optar, é o branco. É esta cor aqui de trás. E textura, eu vou optar por preencher com uma textura que eu vou selecionar ali embaixo. E aqui, nós temos uma diferença. A área afetada. Você quer preencher as cores similares ou toda a seleção. Se eu optar pelas cores similares e jogar aqui, por exemplo. Isto aqui é um azul. Ele vai tentar pegar tudo que é mais ou menos próximo deste azul. E vai tentar jogar um verde. Só que se você prestar atenção nesta imagem, ela é uma imagem... Olha a resolução dela. Ela é uma imagem que tem um chuvisco. Os pixels estão bem dispersos aqui. Eles estão bem misturados. Não é uma cor limpa e pura, como vocês podem perceber. Então, a hora que eu jogar o verde aqui, ele vai tentar pegar o azul. Os próximos deste azul daquele local, daquele pixel que eu clicar. E vai tentar preencher com o verde. E olha lá o resultado. Vamos dar um pouco de zoom lá. Ele tentou preencher o que fosse mais ou menos azul com verde. Se eu clicar aqui, ele vai tentar de acordo com aquele azul que eu cliquei. E assim por diante. Vamos desfazer. Por outro lado, se eu optar... Ao invés de preencher com cores similares, eu optar por preencher toda a seleção. Olha só que interessante. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Eu vou preencher com toda a seleção aquela cor. Eu vou jogar. Ele vai passar por cima de tudo. Não vai tentar detectar cor alguma. Ele vai preencher e pronto. Essa é a diferença das duas opções. Fora isso, você também tem o preenchimento com opacidade. Quanto maior a opacidade, mais cor ele vai jogar. Quanto menor a opacidade, menos. Consequentemente, a imagem vai ficar um pouco transparente. Então, olha só. Eu vou fazer aqui uma opacidade de 50%, 50% e vou tentar fazer um preenchimento em toda a seleção. E vou jogar. Olha só. Deu uma espécie de um efeito de vidro aí. Deixa eu deselecionar. Olha lá. Ele preencheu, mas deixou levemente transparente. Uma opacidade de 50%. Vamos desfazer aqui. Eu posso, então, trabalhar com seleções. Então, olha só. Eu vou fazer aqui uma seleção segurando o shift de um círculo. Vou subtrair. Olha lá. No modo de subtração. Vou remover aqui um pouco. Fiz essa seleção aqui. Vou pegar a cor, por exemplo. Vamos pegar branco. Vou pegar aqui o preenchimento com toda a seleção. Opacidade 100% e vou jogar lá. Olha lá. Eu fiz uma pintura na minha imagem. Uma espécie de uma lua aqui. Além do preenchimento comum, que nós fizemos aqui o preenchimento com cor, nós podemos preencher com a cor do fundo ao invés da cor da frente. A cor da frente aqui, no caso, é o preto e a do fundo é branca. Eu estou preenchendo com a cor da frente, ele preencheu de preto. Se eu quiser a cor do fundo, ele vai preencher de branco. Ou eu posso escolher uma textura. Olha lá. Eu posso clicar. Eu selecionei preenchimento com textura. Agora eu clico justamente aqui no desenho da textura e posso escolher qual textura eu quero utilizar. Olha só. Vou utilizar uma textura de gelo. Joguei lá. Pronto. Vamos dar um zoom aqui. Olha lá. Fiz uma textura de gelo. Somente naquela seleção. Se eu não selecionar nada, nada, nada. Olha só. Eu não selecionei nada. Não tenho nenhuma seleção. Automaticamente, minha seleção é a imagem inteira. Então, se eu pegar a ferramenta preenchimento com textura e jogar lá, ele vai preencher tudo. Contanto que esteja selecionado, preencher toda a seleção. Se eu, por outro lado, estiver com preencher cores similares, aí vai ser uma grande miscelânea. Olha lá. Ele tentou jogar o gelo nas cores similares àquele azul que eu cliquei. Para este tipo de imagem, não é muito interessante, talvez, utilizar o preenchimento com cores similares. Agora, se eu estiver trabalhando com uma imagem, um menu de internet, uma imagem web, qualquer que seja, se eu vier aqui, eu faço, vou fazer um retângulo aqui, vou preencher com uma cor, eu pintei este retângulo de preto. Então, olha só. Eu nem fiz seleção alguma. Então, a seleção é tudo. Peguei a ferramenta de preenchimento. Vou optar por preencher com uma textura. Vou escolher aqui, esta textura aqui. Um mármore. Se eu preencher com toda a seleção, jogar aqui, ele vai preencher tudo, porque a seleção é a minha camada inteira. No entanto, se eu preencher com cores similares, aqui está bem óbvio que o preto é diferente do branco. Agora, eu quero jogar o preenchimento aqui no preto, ele preencheu somente o preto. Ou então, eu vou desfazer, eu vou jogar no branco, ele preencheu só o branco. Então, eu posso pegar outra textura, escolher aqui esta, clicar lá. Você vê que como as texturas, as imagens, aqui as cores estavam bem definidas, foi bem fácil para o Gimp determinar até onde era uma cor, até onde era outra, para fazer o preenchimento. Então, eu nem tive que vir aqui e fazer a seleção da imagem, nada disso. Essa é a vantagem, então, do preenchimento com base nas cores similares. O preenchimento com base na seleção, você define exatamente como você quer o preenchimento. Nós vamos agora aprender uma outra ferramenta, outras ferramentas aqui para manipular as imagens. Eu vou abrir mais uma imagem diferente aqui. Olha só. Eu abri uma imagem aqui, uma imagem, uma foto de uma flor. Bom, essa foto aqui, ela é uma foto de alta resolução. Eu vou inserir uma nova foto aqui dentro. Então, eu vou abrir uma nova imagem. Vamos pegar aqui outra coisa. Vamos pegar aqui, por exemplo... A minha própria... A minha própria... Não, aqui. Vou pegar aqui. Essa aqui tem legal. Umas pedras, olha lá. Peguei uma foto de umas pedras. Bom, eu vou pegar, então, essa imagem aqui. Eu vou voltar para a minha imagem da flor. Eu vou fazer uma seleção aqui. Vamos supor que eu vou selecionar esse pedaço aqui dela. Fiz uma seleção. Vou editar, copiar. Então, eu fiz uma cópia dessa seleção. Vamos minimizar aqui. Voltar para a minha imagem das pedras. Vou em editar, colar. Opa, fiz copiar. Agora sim. Editar, copiar. Editar, colar. Pronto. Colei aqui a imagem da flor. Note que ela é uma seleção flutuante. A hora que eu clicar fora aqui, em qualquer lugar fora da seleção, ele vai terminar de fazer a colagem. E vai colar, olha só, na mesma camada do fundo. Não é isso que eu quero. As camadas, elas são, como eu já disse, elas são como folhas de papel vegetal, uma em cima da outra. Então, eu vou colar. E ao invés de colar ela, aqui ela está somente na seleção. Eu vou clicar em nova camada. A partir do momento que eu clicar em nova camada, ele já vai entender, o Gimp já entende que é para eu criar uma nova camada. E que aquela minha seleção que eu colei, seja jogada nela. Então, agora eu tenho aqui uma imagem em uma camada. E a outra na outra. Então, agora eu tenho as camadas separadas. Eu fiz isso para que vocês pudessem ver uma imagem em cima da outra. Para a gente trabalhar uma em cima da outra. Para vocês verem exatamente o que a ferramenta vai fazer. Bom, aqui eu tenho as ferramentas de modificações. São cinco ferramentas principais. A ferramenta de rotação, rotacionar a camada. Ferramenta para redimensionar a camada. Ferramenta para inclinar a camada. A ferramenta que muda a perspectiva da camada. E a ferramenta que espelha a camada. Então, vamos lá. A ferramenta rotaciona a camada é bem simples. Eu seleciono ela. Olha lá. Eu vou clicar na camada, no caso, da flor. Vou clicar ela. Olha lá. Eu apenas dei um clique e soltei. A ferramenta já me aparece. Eu posso correr aqui o ângulo de como eu vou querer a rotação da camada. Então, eu posso vir aqui e dizer que eu quero rodar noventa graus. Olha lá. Fora isso, você pode pegar e mover o centro da imagem, no centro da rotação. Então, por exemplo, voltando aqui no zero. Se eu pegar o centro e colocar o centro da rotação aqui, ele vai rotacionar em torno deste eixo. Olha lá. Olha lá. E não em torno do centro. Se eu pegar esse centro e colocar ele aqui, ele vai rotacionar em torno deste eixo aqui. Bom, a próxima ferramenta é a ferramenta de redimensionar. Eu clico apenas. Ele já vai me trazer a ferramenta aqui, as opções. Aí eu posso dar o tamanho exato que eu quero que ela fique. Ou posso trabalhar, por exemplo, com porcentagem. Eu quero que ela fique 50% de largura e 50% de altura. Redimensionar. Pronto. Ele diminuiu. E eu posso fazer isso de forma interativa. Por exemplo, eu peguei a ferramenta de rotacionar. Eu clico, seguro e vou virando. Olha lá. Com a ferramenta de mover, eu clico na camada e movo ela para o centro novamente. Ainda usando a ferramenta para redimensionar, eu clico na camada, seguro e posso arrastar. Olha. Livremente. Aumento ou rotaciono a imagem de forma interativa, clicando, segurando e arrastando. A inclinação, você pode clicar, dar o número ou você pode ir lá, clicar e arrastar. Olha lá. Você pode inclinar a camada. A outra é a perspectiva. Se eu clicar aqui, olha só. Eu vou mudando um dos pontos, um dos ângulos, olha lá. Da camada. Para vocês entenderem exatamente o que é que está acontecendo aqui. Olha só que interessante. Eu vou pegar essa foto do fundo e vou duplicar, pegar o fundo, preencher com o branco. Está lá o fundo de branco. Vou redimensionar essa imagem para ficar menor. E pronto. Pronto. Eu tenho aqui uma imagem. Olha só o que vai acontecer se eu mudar a perspectiva. Olha que interessante. Vamos trabalhar aqui com uma perspectiva de forma interativa. Só que na camada correta, claro. Cliquei. Se eu pegar esse ponto e colocar para lá, e esse ponto colocar para lá, é como se a imagem estivesse indo daqui para lá. Olha lá. Ela está indo daqui para lá. Ela é maior aqui porque ela está mais perto, mais próxima. Então, fica uma espécie de um efeito tridimensional. Com a ferramenta espelho, eu inverto a imagem. O que vai estar na direita vai para a esquerda. Olha lá. Eu inverto ela. E eu posso inverter verticalmente também. O que está embaixo vai para cima. O que está em cima vai para baixo. Ainda aqui na ferramenta de rotação, eu vou virar um pouco. Olha lá. Você pode virar manualmente ou digitando o número. Pronto. Aqui a ferramenta de redimensionar também. Eu clico, seguro, arrasto ou posso digitar o número exato aqui. Ou a proporção, né? Proporção 3. Olha lá. Pronto. A próxima ferramenta que nós vamos conhecer é a ferramenta de degradê. Nós já conhecemos o preenchimento. Agora vamos fazer o degradê. Aqui você escolhe, então, com a ferramenta de degradê selecionada. Eu tenho aqui as opções referentes a essa ferramenta. A opacidade, que vocês já conhecem. Deixar ela levemente transparente ou não. O modo dela. Isso é um recurso avançado. Nós vamos aprender um pouco mais para frente. Qual degradê você quer. O deslocamento, forma, se ele vai repetir, vai ter algum tipo de repetição. Então, eu não tenho nada selecionado. Logo, a seleção é a minha camada completa. Eu vou clicar, segurar e arrastar. Eu vou fazer uma linha. A partir do momento que eu solto, ele vai fazer um degradê. Do meu primeiro ponto, ele está carregando aqui embaixo. Do meu primeiro ponto para o segundo ponto. Sendo que o primeiro ponto, ele vai utilizar essa cor aqui da esquerda. E no segundo ponto, ele vai utilizar a cor que está mais aqui à direita. Com isso, ele faz esse degradê. Eu posso clicar aqui e mudar esse degradê. Tem uma série de degradês prontos. Ou você pode criar o seu próprio degradê. Então, por exemplo, eu vou optar por esse degradê aqui. Vou fazer uma linha aqui. Soltei. Ele está misturando. E aqui o trabalho pronto. Se você fizer uma seleção, lembre-se, tudo o que você fizer vai ser dentro da seleção. Então, olha só. Eu peguei esse degradê aqui. Nessa seleção, eu vou clicar, fazer um risco. Ele vai aplicar somente dentro da minha seleção. Fora isso, você ainda tem as formas do degradê. Eu vou fazer um preenchimento com a cor de frente. Vou colocar o branco. Vou colocar o preenchimento com a cor de fundo. Que no caso, agora aqui é o branco. Toda a seleção. E vou pintar tudo de branco novamente. Voltando ao degradê. Vamos repetir aqui. Eu vou pegar ainda aqui o mesmo degradê. E vou optar. Ao invés de fazer linear, eu vou fazer radial. Eu vou clicar, segurar, arrastar. E ele vai fazer o mesmo degradê em formato radial. Como se fosse um círculo. Olha lá. Preto vira branco. Preto vira branco. E vira preto. Novamente. Ele começou preto. Virou branco. E virou preto novamente. Fora o radial. Você ainda tem o quadrado. Ele está demorando bastante para aplicar. Porque eu estou trabalhando com uma imagem muito grande. Olha só. Ele fez quadrado. Fora isso, também tem o cônico. O cônico assimétrico. E espiral. Que é o que ele vai demorar mais tempo para trabalhar. Inclusive. Vamos lá. Espiral no sentido horário. Ele está misturando. E pronto. Ele fez aí. Uma espécie de rodamunho. Tem uma série aí de degradês. Para você escolher alguns. Parecido com madeira aqui. E assim vai. E assim vai. Bom. Nós já aprendemos então. Como funcionam as seleções. As ferramentas de visualização. O zoom. Navegar. Mover. Nós aprendemos a redimensionar as camadas. Girá-las. Invertê-las. Incliná-las. Etc. Aprendemos a trabalhar com preenchimento. E com degradê. Na próxima aula. Nós vamos ver aí. Algumas outras ferramentas ainda. E depois passar para a parte mais avançada de tratamento de imagens e de fotos propriamente dita. Um abraço a todos e até a próxima.